Olá, meu nome é Guilherme Duvales, sou aluno do curso de letras vernáculas com língua estrangeira moderna na Universidade Federal da Bahia e o objetivo desse trabalho é descrever e demonstrar algumas etapas de criação da peça Deidra, considerando a importância de cada fase e enfatizando o emprego dos princípios do eixo teórico-metodológico da crítica à genética. Trata-se do processo de adaptação de uma peça teatral para uma peça radiofônica, levando em conta as especificidades de cada mídia. Os pesquisadores de iniciação científica do grupo de pesquisa ProSom são responsáveis pela tradução, adaptação, bem como pela gravação e andamento da peça, sob a coordenação do professor Silvia Maria Guerra Anastácio. A obra de partida do presente trabalho foi Deidre, uma peça escrita pelo dramaturgo irlandês William Butler Yeats, em 1907. A peça conta a história de Deidre, uma jovem cuja beleza deslumbrante seria o prenúncio de muitas mortes e tragédias. A protagonista Deidre representa uma heroína feminista que, mesmo protagonizando esse papel, ela não anseia pelo poder ou pela glória, mas sim sua independência. E nessa busca pela sua independência, mesmo inserida em uma sociedade extremamente patriarcal, é que se reside muito do seu altruísmo para as causas feministas. O autor George Bernard Berber descreve da seguinte maneira o que vem a ser uma peça radiofônica. A peça radiofônica pode ser a realização acústica de texto e partitura. Nela diluem-se lírico, épico e dramático. Nela fome se fala, ruído e música. As peças radiofônicas surgem justamente como opção encontrada por pessoas que sentiam a necessidade de alternativas mediáticas para que a comunicação, a cultura, a arte se mantivessem vivas e fluíssem naquele momento de incertezas e instabilidade do pós-guerra. A expressão teatro invisível, que é proposta por Eduardo Street, apresenta um teatro imaginário que fala diretamente a imaginação do ouvinte. Ele diz, estimulado pelo som, ele construía o cenário, adivinhava os personagens, vestia-os, amava-os ou odiá-los. E porque esse ato criativo pertencia ao seu mundo interior, participava da ação, vivia os acontecimentos. Eis que entra em debate a importância da imaginação dos seus ouvintes e a necessidade da peça radiofônica despertar essa imaginação que é ativada através de elementos que contribuam para a composição de todo um universo radiofônico, desse teatro invisível que desempenhará um papel importantíssimo na apreensão da história contada. Como todas as etapas do projeto foram desenvolvidas, tendo como base os estudos de processo, entendemos a importância da montagem de um dossiê genético para armazenar e organizar todo o material colhido ao longo dos trabalhos. Cecília Salles nos ajuda a melhor entender essa dinâmica. Certamente ouviremos falar em muito pouco tempo sobre estudos dos manuscritos. Isso oferece novas perspectivas para pesquisas sobre as especificidades e as generalidades dos processos criativos artísticos, agora sobre a ótica genética. Todo esse material fica, portanto, compilado e organizado para futuras análises críticas. Nós entendemos que uma obra de arte, ela nasce a partir do seu processo de criação, que abrange muitas transformações em sua trajetória, sendo esses descartes e essas retomadas o foco da análise dos geneticistas. Muitos elementos sonoros são justamente os veículos que nos levam a transportar sensações e impressões de uma mídia para outra, transmitindo, assim, as ideias da obra de partida para a mídia de chegada. A seguir, nós vamos ver alguns exemplos de adaptações que foram necessárias nessas transposições intermediáticas. Descreve, fergo em direção à porta, ou fergo vindo da porta. Precisamos ajustar a fala do personagem para que o ouvinte entenda que é o interlocutor, ou usar efeitos sonoros, os chamados tex, para comunicar o que se deseja naquele momento da história. Aqui veremos alguns tex, para poder descrever, ao invés do movimento, o ouvinte irá ouvir passos de pessoas se deslocando, e assim poderá imaginar como estaria também vendo. O próprio nome da peça, ela passou por adaptação. Deidre passou a se chamar Deidra. Essa segunda opção se aproxima mais da nossa oralidade e é mais fácil de se pronunciar pelos atores. O mesmo fenômeno é identificado nos casos de Nois, que seria Naisy, Rog, que passou a se chamar Ró, e Red Stripe, que passou a se chamar Céu Vermelho. Em considerações finais, gostaria de citar Chum, quando ela fala A arte deriva de outra arte. As histórias nascem de outras histórias. Ao adaptar uma peça teatral para uma peça radiofônica, é preciso conhecer o mais detalhadamente possível a obra de origem e suas nuances. Porque nesse longo período de transposição intermediática, haverão diversos desafios, como a conversão de recursos visuais e recursos sonoros. É importante que não se percam a magia, que não se percam as emoções, que a dinamicidade de uma peça radiofônica é capaz de despertar. Essa, sim, é uma das maiores preocupações daqueles que se empenham em dar conta da complexa tarefa de adaptação. Agradeço a todas e a todos. Muito obrigado.